Ubuntu 24.10, codinome Oracle Oreo, é a versão mais recente do popular sistema operacional Ubuntu. Ele está previsto para ser lançado em sua fórmula final em 10 de outubro de 2024, mas você já pode experimentar a versão beta pública para dar uma olhada em todos os novos recursos e melhorias. Para aqueles que não estão familiarizados com o Ubuntu, é uma das distribuições Linux mais amplamente utilizadas, conhecida por ser amigável, estável e uma ótima escolha para quem procura um sistema operacional gratuito e de código aberto. Cada versão do Ubuntu fica melhor com novos recursos e melhorias, e a 24.10 não é exceção. Esta versão promete entregar atualizações interessantes em termos de experiência de desktop, suporte de hardware e melhorias de desempenho, tornando-a atraente não apenas para desenvolvedores, mas também para usuários regulares. Então, o que torna o Ubuntu 24.10? Vamos analisar o Ubuntu 24.10 Vem com o ambiente de desktop GNOME 47. Se você está se perguntando o que isso significa, pense nisso como a aparência da sua área de trabalho, os ícões, as janelas e o layout geral com o qual você interage diariamente. GNOME é um dos ambientes de desktop mais populares para Linux, conhecido por ser elegante, moderno e simples de usar. A atualização do GNOME 47 traz muitas melhorias que tornam o desktop mais suave e rápido. As animações que você vê quando abre ou fecha as janelas agora são mais polidas e tudo parece mais responsivo. Se você está acostumado com o GNOME em versões anteriores do Ubuntu, você definitivamente notará que o GNOME 47 parece uma atualização. Não é apenas sobre o visual, há mudanças ocultas que tornam o sistema mais estável e eficiente. No núcleo do Ubuntu 24.10 está o Kernel Linux 6.11. O Kernel é como o coração do sistema operacional, conectando o software ao hardware do seu computador. Quanto mais novo o Kernel, melhor ele pode lidar com novos dispositivos e tecnologias. O Kernel 6.11 traz melhorias para desempenho e suporte de hardware. Por exemplo, se você tem um computador novo ou laptop mais recente, esta versão provavelmente terá melhor compatibilidade com seu hardware, fazendo com que recursos como som, Wi-Fi e gráficos funcionem perfeitamente. Essa atualização é particularmente interessante para pessoas com hardware de ponta ou para aqueles que querem os drivers mais recentes para suas máquinas. Uma das maiores mudanças do Ubuntu 24.10 afeta usuários que têm placas de vídeo a NVIDIA. Em versões anteriores, as pessoas que usavam essas placas de vídeo geralmente usavam o X-Ord, um sistema gráfico mais antigo. Agora, o Ubuntu 24.10 muda para o VLAN por padrão para usuários da NVIDIA. O VLAN é um servidor de exibição moderno que foi projetado para ser mais rápido e seguro. Ele permite uma renderização gráfica mais suave e pode fazer seu computador parecer mais responsivo, especialmente durante jogos, edição de vídeo ou trabalho com aplicativos 3D. No passado, havia alguns problemas de compatibilidade com a NVIDIA e o VLAN, mas agora eles foram amplamente resolvidos, tornando esta uma grande mudança para qualquer pessoa que use hardware NVIDIA. Para desenvolvedores, o Ubuntu 24.10 oferece uma cadeia de ferramentas atualizada, essencialmente o conjunto de ferramentas de programação que você precisa para criar software. Estas atualizações incluem o GCC 14.2, a coleção de compiladores GNU, que ajuda a transformar o código que você escreve em um programa que seu computador pode executar. LL-VM19, outra coleção de ferramentas de programação usadas para construir software, Houston.18, uma linguagem de programação moderna que está se tornando cada vez mais popular por seus recursos de velocidade e segurança. GOM.23, outra linguagem de programação ótima para construir software rápido e eficiente. Essas ferramentas ajudam os desenvolvedores a trabalhar mais rápido e com melhor suporte para novas linguagens de programação e framework. Além das grandes atualizações que chamam a atenção, Ubuntu 24.10 retorna com suas mudanças menores, mas ainda importantes, que melhoram a forma como você usa seu computador todos os dias. Ubuntu 24.10 apresenta um instalador de desktop atualizado que torna mais fácil configurar seu computador da maneira que você deseja. Um recurso de destaque é a capacidade de usar caminhos de arquivo locais para portas de instalação automática. Isso parece técnico, mas significa que se você estiver configurando Ubuntu em vários computadores ou quiser personalizar a instalação, poderá usar arquivos locais para automatizar o processo. Isso economiza tempo para qualquer pessoa que gerencia vários sistemas ou gosta de ajustar suas configurações de instalação. Se você tem um computador com um processador AMD, esta atualização é especialmente para você. O Ubuntu 24.10 tem um gerenciador de perfil de energia otimizado que suporta o hardware AMD mais recente. O que isso significa para você? Essencialmente, ele ajuda seu computador a gerenciar sua energia de forma mais eficiente. Você verá uma vida útil mais longa da bateria em laptops, e seu sistema poderá alternar entre o modo de alto desempenho e o modo de baixo consumo de energia de forma mais inteligente. Isso é ótimo para qualquer pessoa que usa seus laptops em trânsito e quer maximizar a vida útil da bateria sem sacrificar muito desempenho. Leitores de impressão digital estão se tornando mais comuns em laptops e até mesmo em alguns distúpes. O Ubuntu 24.10 aprimora seu suporte para esses dispositivos, facilitando o login com sua impressão digital. Se seu dispositivo tiver um leitor de impressão digital, você pode configurá-lo durante a instalação ou depois, e ele deve funcionar perfeitamente com os drivers e atualizações mais recentes. A segurança é sempre uma prioridade máxima para o Ubuntu, e o 24.10 vem com um novo recurso chamado Security Center. Esta ferramenta ajuda você a gerenciar as configurações de segurança do seu sistema de uma forma mais amigável. O recurso interessante do Security Center é a capacidade de habilitar ou desabilitar permissões experimentais para o diretório home. Isso significa que você pode controlar como aplicativos e programas acessam seus arquivos, adicionando uma camada extra de segurança. Por exemplo, você pode limitar o que certos aplicativos podem fazer com seus arquivos pessoais, ajudando a manter seus dados seguros de qualquer atividade maliciosa. O Ubuntu 24.10 também vem com um App Center aprimorado. O centro de aplicativos é onde você pode encontrar e instalar software para seu sistema. É semelhante a App Store no Asus ou ao Google Play no Android. A versão atualizada tem aprimoramentos que facilitam o gerenciamento do software instalado, a obtenção de atualizações e a localização de novos aplicativos. O design é mais limpo e o desempenho é mais rápido, então você gastará menos tempo esperando que os aplicativos sejam instalados ou atualizados. Finalmente, o Ubuntu 24.10 inclui vários patches para o motor e o Bnome Shell. Esses são os principais componentes que gerenciam como o Windows se comporta na sua área de trabalho. Os patches se concentram em melhorar a estabilidade, reduzir travamentos e aumentar o desempenho. Se você já teve o Windows travado ou seu sistema ficou lento ao executar multitarefas, esses patches farão com que seu sistema pareça mais confiável e ágil no geral. Se você está ansioso para experimentar o Ubuntu 24.10 antes do lançamento oficial, o beta público já está disponível. No entanto, tenha em mente que está em uma versão pré-lançada, o que significa que ainda está sendo testada e pode ter alguns Googs. Não é recomendada para usuários em sistemas de produção, mas é perfeita. Se você quiser ter uma ideia dos novos recursos e fornecer feedback aos desenvolvedores, você pode baixar a versão beta para diferentes edições, incluindo o servidor de desktop do Ubuntu e as edições em nuvem. Há também versões para diferentes ambientes de desktop, como Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu Budi e muito mais. Cada edição oferece sua visão única do Ubuntu, para que você possa escolher a que melhor se adapta às suas necessidades. No geral, o Ubuntu 24.10 do Oracle Oriole está se preparando para ser um lançamento emocionante, de volta aos seus recursos e melhorias que o tornam mais rápido, mais seguro e mais fácil de usar. Seja você um desenvolvedor, um jogador ou apenas alguém procurando por um sistema operacional estável e moderno, há algo que você sabe que o Ubuntu 24.10 é para todos. Desde o mais recente desktop GNOME 47 até melhor suporte para processadores AMD e gráficos Nvidia, este lançamento tem tudo a ver com melhorar a experiência do usuário. Se você estiver pronto para explorar o que há de novo, experimente o beta, mas lembre-se de esperar alguns bugs ao bombo do caminho. A versão final, que esteve em outubro de 2024, promete entregar uma versão estável polida que tornará o uso do seu computador mais suave e agradável do que nunca. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho